Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no condomínio para a gente fazer mais uma atualização da obra, para ver como que ela está, se já evoluiu bastante da última atualização que nós fizemos. Olha que vista maravilhosa gente, que coisa mais linda que é aqui. Antes de começar a mostrar para vocês, eu quero pedir para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, deixar um comentário, o que vocês estão achando do vídeo, ativar o sininho, porque toda vez que eu postar mais uma atualização da obra, o youtube vai mostrar para vocês. Então vamos lá gente, vem comigo que eu vou mostrar para vocês como que está. Não, eu vou treinar. Não, eu vou treinar. E aí 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 Se inscreva no canal 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 Então fiquem todos com Deus Um grande abraço a todos E até o nosso próximo vídeo